Sacou? Sabe quando vem alguém assim andando, que era um cara vindo andando e o pessoal começou a abrir Porque a boate estava muito cheia, só que o pessoal abriu Tipo, o cara não precisou falar nada, todo mundo abriu Quando eu olhei, meu irmão, cara, era um maluco Um negão, brother O cara era azul, na moral Com a camisa branca Até aqui, colada, tipo aquela de nadador Branca Um cordãozão de prata, que dava cinco desse aqui Com dread na goa, na cabeça Calça jeans E tênis Mó relojão Cara, o maluco era gigantesco Eu fiquei com vergonha De alguém me chamar de bodybuilder ali dentro Eu falei, maluco E aí eu fiquei olhando assim O cara foi, passou por mim Igual o Godzilla Andando Passou assim, ó Subiu a escada Foi pro segundo andar E eu fui seguindo o cara com o olho, né As costas, enorme Cheio de caroço Porque ele estava com a camisa branca Toda colada no corpo Porra Falei, meu irmão O cara subiu Aí eu fiquei olhando assim O maluco Falei, caralho, meu irmão Falei, que isso, brother E o tempo que eu fiquei ali Hipnotizado Foi o tempo que ele ficou na boate Daqui a pouco o cara foi embora Acho que ele não ficou nem 40 minutos lá dentro Na moral Sabe o que eu fiz? Olhei assim Pros cara Ai, vou sair fora Qual é, mano? Tá maluco? Não, vou embora Vou pra casa comer Olha o tamanho do cara que saiu daqui agora, mano Tu acha que aqui dentro eu vou ficar desse tamanho? Vão se fuder pra lá vocês, pô Vou pra casa Tchai, me solta Meu irmão, fui embora Saí fora Fui comer Na moral Fiquei muito bolado Pô, mas é assim mesmo, mano Tem que tomar logo um choque De realidade Tomei Fazer o que? Na night Vou crescer o que? Na night Vou crescer o que? Pô Vou pra casa Comer até Pô, vou comer até minhas roupas Pra se acabar a comida Tá louco, brother A galera gosta, né? Tem muita história Você não tem nem noção É muita história Só que tem algumas histórias Que eu não posso contar, né? Você admirou e não criticou Ia criticar o quê? Como que critica? Eu falo o quê? Pô, lá lá Feião, grandão Não tem como criticar, mano Não existe isso